Soivas de Copacabana, hoje, depois do Globo Repórter. Descubra Malboro Lights. O sabor de Malboro num cigarro mais suave. A Descoberta do Fogo. A Redescoberta do Fogo. Continental 2001, com os lives estão. O Globo Comunidade de amanhã mostra a beleza e o abandono de Angra dos Reis. Um paraíso que os ecologistas querem preservar. Representantes da comunidade e ecologistas fazem uma denúncia grave. Cápsulas radioativas estão depositadas no fundo do mar. Os moradores veem a usina Angra 1 como uma bomba relógio e não confiam no esquema de fuga da cidade em caso de acidente nuclear. Para os ecologistas, a usina polui as águas e é uma ameaça à vida e à natureza. O Globo Comunidade começa às 8 da manhã. Leandro e Leonardo em videocassete Globo Vídeo. Procurem seu fornecedor. Joao apresenta Holiday on Ice 92. A volta ao mundo em 80 dias. Essa viagem você não pode perder. Holiday on Ice, de quarta a domingo, no Maracanãzinho. Que delícia. Você mudou. Você está mais gostosa. Mais encolgada. Acorde para o sabor da Nova Amalte. Nova Amalte. O sabor da cerveja. Mundial de Fórmula 1. Grande Prêmio do Canadá. Amanhã, a partir de 2 da tarde, você acompanha ao vivo o treino oficial que vai definir o grid de largada. E no domingo, direto do Circuito Gilles Villaner, as emoções do Grande Prêmio do Canadá. Ao vivo, domingo, 3 da tarde. Oferecimento Fiat, o patrocinador oficial da Eco 92. Filco, toda emoção do mundo em suas mãos. São Luís Nestlé, qualidade em biscoitos. Brama Shopping, na Fórmula 1. Fique com a número 1. E Nike, a vida na sua melhor forma.